E no Outro Olhar de hoje vamos conhecer a história de Enoque Leite, o primeiro aluno deficiente visual da cidade de Cunha, em São Paulo. Mesmo com todas as dificuldades para estudar, Enoque conseguiu se formar na Faculdade de Teologia. O vídeo é uma produção de Pedro Fernandes. Sou deficiente visual desde o meu nascimento. Minha mãe foi descobrir isso por volta dos dois anos. Fui frequentar uma escola somente aos 13 anos de idade. Frequentei uma escola regular, uma escola dita normal. Foi muito interessante porque eu fui o primeiro aluno deficiente visual da história de Cunha, a frequentar uma escola. Foi uma experiência muito gostosa, eu me dava muito bem com os alunos. Eu lembro dos episódios que até bola a gente jogava, para vocês verem o nível. Depois vim para a faculdade, fiz o preparatório para a Faculdade de Teologia, depois o vestibular. Estudei na faculdade como sistema de digitalização de livro, porque o Braille é caro e, além do mais, o Braille é extremamente lento. Hoje, os deficientes visuais têm conhecimento do método Braille, mas a gente usa muito mais o recurso da informática, o computador. Porque aí a Faculdade de Teologia escaneava os livros, colocava no computador, eu tenho os programas de voz e fazia a leitura, ouvia esses livros. Foi uma nova vida, sem dúvida nenhuma.